Em relação a grãos e commodities como um todo, recentemente a gente até noticiou aqui uma grande preocupação da China em relação a sua questão climática, uma onda de calor muito grande, até uma possibilidade de criação de uma chuva para tentar pulverizar as plantações, temperaturas elevadas, secas. A China é um importante parceiro comercial nosso, do Brasil e do mundo como um todo. Tem até o nosso querido professor Marcos Vinícius de Freitas, que outro dia falou que é o parceiro comercial indispensável de todos os países. Mas tentando pegar um pouco mais dessa preocupação da China, que tem vivido um desafio muito grande, além das questões do Covid, de alguns furtos, de fechamento novamente, mas essa questão da seca principalmente. Quais são os impactos e reflexos que nós aqui poderemos sentir, de repente, por conta dessa fase climática, desse calor tão forte sendo registrado por lá? Esse calor, de fato, ele está muito concentrado no hemisfério norte. Estados Unidos está com problema, Europa. França também. A gente, talvez a notícia é que a gente está fora disso, a gente está aqui bem preservado. Nossa safra, existem previsões, por exemplo, em açúcar, de aumento de área plantada, aumento de produção também, a questão dos grãos. A gente está numa posição muito vantajosa. Reste saber se a gente vai conseguir, de fato, se aproveitar desse momento mais positivo. Até fazendo uma relação, a gente falou de agricultura, mas também quando vai para a questão de energia, você tem aí seca nos Estados Unidos, você tem seca na Europa. Isso, até a questão relacionando de novo com o gás, você vai ter provavelmente uma queda da produção de hidrelétrica, como a gente já viu aqui no Brasil também, que fez com que a gente também começasse a ligar as termoelétricas, que não é muito comum. A gente provavelmente vai ver um aumento de demanda. A questão da energia, apesar dessa queda recente, ela não está resolvida. Ela ainda preocupa no longo prazo. Hoje ela está sendo um pouco balanceada com essas visões mais negativas de economia. As perspectivas econômicas estão diminuindo, principalmente na Europa e agora na China. Os Estados Unidos, a gente até comentou na empresa, parece que a política dele vai funcionar primeiro para fora dos Estados Unidos, e depois para dentro, porque a economia americana ainda continua em uma situação bem positiva, apesar dos aumentos de taxa, de uma política mais restritiva, uma política econômica mais restritiva. Obrigada. Obrigada. Obrigada.